Temos uma automática, né? Vou pegar uma relata. A retail que só funciona quando você aperta aí. É, quando você aperta, resta. Qual a duração? Ah, para ouvir o cassete, você pode... Tem até duas horas de filmagem. Eu não ia me trazer esse negócio, né? Por quê? Ah, é que tem que ser quatro casais para trazer completo, né? Não, dois casais, né? Quanto você conseguiu? Ah, eu fui um outro etário. Trouxe um e a mulher sofri com a mulher para fazer essa viagem, né? Foi. E um cara levou a câmera para mim, para Brasília. Um casal. Desceu com ele para Brasília, comigo. Até? Tá lá. Filmou a gente ali? Tá bom. O que é, meu amor? Eita, 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 eita. Olha cá, ó filho. Olha o avião aqui, ó. Olha cá. Aqui, Valkyria. Eu queria ver o aviãozinho de... Aqui, ó o avião, ó o avião. O que você tá filmando? Escuta. Essa aí custou quanto lá? Foi normal, né? Essa foi. É, nossa. Esse equipamento, o preço de um equipamento aqui, sendo que você ganha, pô, praticamente a cama de graça. A câmera nem tem ainda nacional ainda. Essa câmera não tem ainda de videocassete nacional. Você sabe que não tem, né? Só lançar o vídeo. É, né? É japonesa. Esse é japonesa. só lançar o vídeo. É né? Bom, o aparelho completo, quase 500 pauv, hein? 500 pauv, hein? É. É, eu quero ver. Lançamento de videocassete, coisa nova, não tem ainda aqui. É qual é a marca? JVC. Olha o avião aqui, olha lá. Olha lá. Aí ela já é. Olha o avião. Olha o avião. Olha o avião. A CIDADE NO BRASIL 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 O que ele está vendo aí? Está gravando e já ajeita. Está voando para cachorro, né? Se colando no pé do chão só. Está gravando e já ajeita. Está gravando e já ajeita.